Salmo responsorial Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostra-me, ó Senhor, os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza. Porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão. Que são eternas. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia. Sois bondade sem limite. Ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão. E conduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça. E aos pobres, ele ensina o seu caminho. E aos pobres, ele ensina o seu caminho. E aos pobres, ele ensina o seu caminho. E aí